Em meio às crônicas dos reis do reino do norte de Israel, encontramos a história do rei Manaém. Hoje, convido você a mergulhar nessa narrativa, descobrindo como ele se tornou rei, o período de seu reinado, sua relação com Deus e um episódio que o levou a pecar contra o Senhor. Vamos também conhecer seus inimigos e o contexto histórico de sua época. Manaém ascendeu ao trono em meio a uma atmosfera de instabilidade e conflito. Ele liderou uma revolta contra o rei Shalom, assumindo o governo do norte de Israel. Seu reinado foi marcado por eventos tumultuosos e desafios constantes. Em relação à sua relação com Deus, poucos detalhes são conhecidos. No entanto, é possível supor que Manaém tenha seguido o caminho de seus predecessores, desviando-se da adoração exclusiva a Deus e permitindo a influência de outros deuses pagãos. O culto a Baal era particularmente presente na sociedade da época. Um episódio significativo na história de Manaém é registrado nas Escrituras Sagradas. Durante seu reinado, ele foi confrontado pelo rei Assírio, Tiglat-Pileser III, que exigiu tributo e submissão. Manaém respondeu recorrendo a uma aliança com o poderoso Império Assírio, sacrificando a independência e a integridade de seu reino em troca de proteção. Durante o reinado de Manaém, Israel enfrentou ameaças constantes de inimigos poderosos. Além dos Assírios, outros reinos, como Damasco e Aaron, representavam uma ameaça à segurança e à estabilidade do Reino do Norte. Antes de prosseguirmos, convido você a pegar sua Bíblia. Juntos, exploraremos o texto bíblico de 2ª Reis, capítulo 15, versículos 16 a 22, onde encontraremos a narrativa que revela detalhes importantes sobre a vida e o reinado de Manaém. Nessa ocasião, Manaém destruiu a cidade de Tapua e seus arredores até Tirza, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Manaém, filho de Gade, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 10 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado, não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Tiglath-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel. Contudo, Manaém lhe pagou 35 toneladas de prata a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Manaém extorquiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuísse com 600 gramas de prata para o tributo pago ao rei da Assíria. Assim, o rei da Assíria parou de atacar Israel e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Manaém e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Manaém morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Pecaías se tornou seu sucessor. Mas essa história não para por aqui. Ainda há muito mais para explorar. Convido você a continuar acompanhando nossa série, a desvendar os segredos dos reis de Israel e a se inspirar com suas jornadas. Descubra como essas histórias ancestrais ecoam em nossa própria caminhada. Fique atento aos próximos vídeos, onde mergulharemos em outras narrativas, em mais desafios e descobertas. E se você ainda não assistiu a todos os episódios anteriores, não se preocupe. Eles estão disponíveis em nosso canal para que você possa desbravar cada capítulo dessa história fascinante. Agradeço por nos acompanhar até aqui e por se conectar com a riqueza de conhecimento e sabedoria que essas narrativas nos proporcionam. Não perca os próximos episódios e continue a jornada conosco. Lembre-se de que a história é um tesouro que nos ajuda a compreender o presente e a moldar o futuro. Nos encontraremos em breve para desvendar mais segredos e desafios dos reis do reino do norte de Israel. Até lá! Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais. Mais da Bíblia Hoje Kids e Vamos Jogar Família Gincanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, gincanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve. Obrigado.